Viola, por que essa recuperação da credibilidade é importante? E que efeito prático que isso pode ter? Claro. Bom, primeiro, a principal razão pela qual o Brasil se foi tornando párea no mundo, digamos, é a política ambiental, a política climática, a política em relação às questões indígenas, toda a questão, digamos, de ataque de Bolsonaro à democracia, tudo isso. Mas, então, a política ambiental e climática é um retrocesso gigantesco e um desmonte parcial dos órgãos de controle ambiental, certo? Então, o que acontece? Que o Brasil, por que é tão importante a questão da Amazônia e, em geral, climática no Brasil? Porque a floresta amazônica, da qual o Brasil tem 62%, tem soberania sobre 62%, os outros 38% são mais oito países, digamos, incluído a goiânia francesa, digamos, tá? Então, porque tem um estoque de carbono gigantesco que equivale, as estimativas são mais ou menos, se não são precisas, entre 10 a 15 anos de emissões globais de carbono. Ou seja, o estoque que tem lá, se liberado, se desmatado, digamos, tá certo? É um negócio que incendia o planeta, digamos, tá assim. Esse conceito do estoque de carbono é porque quando a planta cresce, ela pega esse carbono que está na atmosfera, transforma isso em tronco, em galho, em folha e tudo mais. A hora que ela pega fogo, esse carbono volta para a atmosfera e pode levar, e aí leva ao aquecimento do planeta, da temperatura, né? Exatamente, exatamente. São 17% das emissões de carbono do mundo vem do desmatamento, no mundo, tá? Do qual o Brasil é um país muito importante do desmatamento. O resto, 73% vem da queima de combustíveis fósseis, carbono, petróleo e gás natural. O resto, 74% vem da queima de combustíveis fósseis,